Há anos atrás a mulher não tinha a opção de usar o método contraceptivo que fosse para ela, que fosse cuidando dela, que fosse valorizando quem ela é. Eu comecei a levar para dentro das aldeias e eu uso, acho muito prazeroso. Recomendo toda mulher usar o preservativo feminino. Então o preservativo feminino, ele é uma autonomia a mais para a mulher. A gente não depende do homem para se prevenir. A gente tem mais prazer e segurança com o preservativo feminino. Vai prevenir uma gravidez indesejada. Além de todas as ISTs, vai prevenir também o HIV, as hepatites virais e o Zika virus. O preservativo feminino é distribuído gratuitamente em todas as unidades de saúde. E além de tudo, vai lhe proporcionar mais prazer. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma